E perante esta realidade que estamos todos a viver, e após esta pandemia, o Dário acredita que a relação cliente-oficina manter-se-á presencial ou passará a ser mais digital? Isto, perante o que estamos realmente a viver agora, estamos todos a utilizar o digital, será que quando se voltar à nova normalidade, as pessoas vão continuar a apostar no digital? João, usando um chavão que é muito caro na indústria de automóvel, acho que vai ser híbrida. Ok? Vai ser híbrida porque nós vamos ter presencial e vamos ter digital. A mim o que me parece é que a digital vai passar a ter uma proporção que não tinha há um mês e meio atrás. Isso é que me parece claro. Por outro lado, este digital, também no meu entender, provavelmente vai depender aqui de alguns fatores. Vai depender, por exemplo, da tendência da curva da pandemia. Como é que ela se vai desenrolar? Porque, enfim, nós sabemos, enfim, ainda no último webinar transmiti isto, e vou continuar a transmitir, é de que enquanto nós não tivermos uma vacina, nós vamos continuar em risco epidémico. Isto é que é bom que toda a gente tenha consciência. Agora, se de repente a curva for lá para cima, bom, então aí vamos mesmo, vamos vermos todo para o digital, porque o presencial não é possível. Depois, independentemente da curva, vai depender também da forma como os mídias transmitirem isto. Porque, enfim, nós estamos há semanas a assistir ao mesmo modelo de comunicação, às mesmas comparações e por aí fora. Mas as coisas até, enfim, pode-se dizer que os mídias até têm sido bastante comedidos no meio de tudo isto que está a acontecer. Mas, se de repente, realmente há uma inflexão na curva e começam os mídias a vir cá para fora a dizer que isto é uma desgraça, então, lá vamos nós outra vez todos para casa e o digital, então, há uma muito maior proporção relativamente, obviamente, à presencial. Depois, existe aqui uma questão que é a adaptação ao digital. Ou seja, isto depende das pessoas e, felizmente, as pessoas não são todas iguais. As pessoas não são todas iguais, as pessoas também não têm, enfim, a mesma forma de encarar estas soluções nas mais diversas zonas do nosso país, do nosso território. Portanto, há aqui uma série de questões que, de alguma forma, impactam nisto que nós estamos aqui a falar. Depois, o hábito ao digital, que é o contrário. Quando as pessoas se habituam a isto, depois já não querem outra coisa. Ou seja, vamos pensar de que há o cliente que, efetivamente, consegue ter um prestador de serviço na área automóvel que não tem que sair de casa para que a sua viatura seja assistida. Pronto. E isto tudo graças ao momento que estamos a viver ou graças ao Covid. Passa isto tudo e o prestador de serviço diz que agora já não há necessidade de eu ir em casa a buscar o carro. O senhor cliente, se quiser, que venha cá entregar o carro. Não porque ele, de repente, habituou-se. Ele habituou-se a fazer a marcação online, ele habituou-se a ter um orçamento ali na altura, por telefone, às 11 da noite, sentado no sofá e por aí fora. Portanto, esta questão também vai, obviamente, impactar nisto. E, por outro lado, e por último, no meu entender, há aqui uma questão que se chama o benefício do digital. Que é quando o cliente sente um benefício por, por exemplo, se ele conseguir comprar de uma forma mais barata, de uma forma mais confortável, enfim, em qualquer hora do dia. Portanto, este benefício é algo que também vai impactar na forma como a pessoa escolhe a sua opção de compra e ou vai presencialmente ou não.